Com certeza É para o rei lá Ou é o rei dos escovas Boa noite pessoal O pessoal já está começando a acessar Já não pode Com certeza O pessoal dessa página maravilhosa Aqui né, a página do rei dos escovas Boa noite meus amores Boa noite, sejam todos Bem vindos a nossa aula de hoje Hoje iremos mostrar Deixa eu me apresentar né Meu nome é Lauro César Azevedo, sou técnica pro ré Falar aqui de Campina Grande Aqui da Paraíba, tá gente Hoje eu vou mostrar pra vocês A nossa coloração pro ré Também o tratamento Mask e Apple E no final um corte Pra vocês aprenderem mais um corte Então não sai daí Já compartilha essa live Clica aqui nesse botão Compartilhar, manda pros grupos Manda pra sua amiga Tá, vamos compartilhar conhecimento Porque conhecimento Liberta, tá bom A gente vai cá no lado Pra mostrar o tratamento Olha gente, eu já fiz a coloração aqui no cabelo Da minha modelo Mostra aqui lombarde Ela tem bastante fio branco E a coloração pro ré Ela cobre 100% Dos fios brancos Tá Estão escutando gente Vou tirar o volume do telefone E mostrar aqui O resultado aqui da coloração A coloração pro ré Ela cobre 100% Dos fios brancos Tá vendo Aqui eu fiz a mistura Do 5.0 Louro claro Com 6.0 Louro escuro E não tem nenhum branco Tá gente Com OX de 20 volumes Já lavei com shampoo Mexe-quiepo E agora vamos fazer o tratamento Com a máscara Mexe-quiepo da Proré Que é uma máscara acidificante É uma restauração capilar Pra você ter aí no seu salão Aquele cabelo que chega emborrachado Que chega precisando de tratamento poroso Tá Você vai tá entrando com esse tratamento Que é um tratamento acidificante Ela contém o extrato da maçã Tá E vai tratar essa fibra de dentro para fora E também gente Ela estabiliza o pH Então é ideal pra tá usando aí Depois de processos químicos Como descoloração né Mexas Tá Também depois de progressiva Que vai dar aquele brilho Aquele balanço Aquela sedosidade E depois também de coloração Tá gente Olha que máscara maravilhosa Ela é feito teia Tá Ó Vai render bastante aí no seu salão Tá bom Vai deixar esse cabelo com brilho Com balanço E o cheiro né Sedosidade Ela contém sua formulação Extrato da maçã Já tá dizendo né gente Mexe que é Mágica da maçã Graças a Deus Que o pessoal acessando né Cílvia Rodrigues Julossano Do Rio de Janeiro Maria Antônia Do Paraná né Beijo pra todo mundo aí Que tá entrando agora Sejam todos bem vindos Alagoas Simone Também aqui ó Beijo pra Simone Colônia Leopoldinha Da cidadezinha de Alagoas E aí pessoal Vamos compartilhar Boa noite Boa noite Quem tá entrando agora Sejam todos Muito bem vindos E não saia daí tá gente Que no final Daqui a pouco né No final não Daqui a pouquinho Vamos ter um super corte Aí pra vocês Corte inérito Que ainda não ensinei aqui Então não sai Fica até o final Já vai compartilhando aí Bastante tá Gorete Boa noite Boa noite minha professora Boa noite Gorete Minha aluna Maravilhosa Odelene aí Do Rio de Janeiro Beijão pra Como é o nome dela Odelene Odelene do Rio Cícera também Pereira Mandando muitos Coraçãozinhos aí Beijo para Cícera Pereira Vamos compartilhar pessoal Conhecimento Liberta Viu Isso mesmo E eu já estava Com saudade Vim aqui Falar com vocês Saudade das lives Um pouquinho aí Corrida Que nesses dias Eu viajei Pra fazer curso Mas estamos de volta Tá Ó gente Não é só Colocar o produto Tem que espalhar Tem que massagear Tá Cristina Laltabinho Você mandar um oi Para nós aqui De Marília Um beijo Para a Cristina De Marília Interior de São Paulo Beijão Obrigada pela audiência É de Leusa Aqui ó De São Paulo Beijão Para a Ed Leusa De São Paulo Temos pessoas aí De todo o Brasil Na nossa aula Vamos compartilhar mais Para essa live Atingir o maior número De profissionais Né Lombardi Não é Lombardi Eu estava com saudade Lombardi Com certeza Vaz e Alegre Do Ceará Sim será Beijão De Vaz e Alegre E quem foi entrando agora Vai dizendo De onde você está falando Tá gente Se é daqui do Brasil Se é de fora Para a gente ver Para a gente ver Até onde o nosso conteúdo Está chegando É Biar Oliveira Me indica um produto Para Voltar os cachos Eu sou de Itaduna Na Bahia Voltar os cachos Não é só produto Que volta os cachos Não Tem que cortar Para a parte alisada Beleza É Juloção Boa noite Eu fiz o clareamento Do meu cabelo E tenho usado Muitos produtos Comprei com vocês A linha Mel Maravilhoso Qual o produto Que você me recomenda A linha Banana Mel É maravilhosa A nutrição Ela é com extrato De Banana Que tem o alto Poder nutritivo E o mel Que além de hidratar Ela mantém a água Dentro do fio Como ela já tem a nutrição Depois ela pode estar Comprando Uma hidratação Uma reconstrução Para fazer o cronograma Tem essa linha aqui A Mask E Porque aqui é uma Reconstrução Tá Hidratação A ProRé tem a linha Ouro 24 Que é uma hidratação Maravilhosa Ela pode estar Comprando as duas Máscaras Para estar fazendo O cronograma Dela completo Em casa Néine Ferreira Sou de São José Do Rio Preto São Paulo Um beijo Um beijo Para a Neinha De São José Obrigada pela audiência Ó gente Só lembrando Que a ProRé Está com promoção Desse kit Aqui maravilhoso No site Tá gente Entra no site Da ProRé Filma aqui Da ProRé Filma aqui no bar Do que E aqui na página Não tem lá Não Tem que entrar Pelo site Pelo site É Quem entra No site Da ProRé Esse kit De restauração Capiláceo De ficando Está custando Apenas Cento e noventa e nove Ela é de Duzentos e oitenta e nove Pra gente Aí vem shampoo De um litro Máscara De um quilo E o levin É de 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 Fiz luz Do meu cabelo O que você me informa Pra passar No meu cabelo Está muito ressecado Nas pontas Geralmente Quando faz Processo de descoloração Você tem que entrar Logo com Reconstrução Tá Nas primeiras semanas Porque a Descoloração Ela retira Todo o aminoácido Toda a proteína Do cabelo Então você vai estar Entrando com A reconstrução Pra estar repondo Esses aminoácidos A Prore tem Essa linha Da Medic Epo Que é uma reconstrução E também tem A Nano SOS Tá É Cícera Uma das duas É o pessoal Que está perguntando A respeito de valores Né Acessando o site Vai ter todo o procedimento Valores no site Tá gente No site da Prore Modo de entrega Tá entendendo Quem não conseguir Acessar o site Pode estar chamando Aqui no Message do Rei das Escovas Que tem uma equipe Pra atender vocês Então gente Essa é a máscara de ação rápida Tá Apenas sete minutinhos E Você pode estar fazendo A massagem Na sua cliente No lavatório mesmo Tá Ela é com extrato De maçã E vitaminas Tá bom E lembrando que a Prore Tá com promoção O kit com os três passos Tá de duzentos Ele era duzentos e oitenta e nove Tá custando Essa semana Cento e noventa e nove Pelo site Tá É um produto aí Que você não pode Deixar de ter no seu salão Você pode estar usando aí Depois de processos químicos Pra estar estabilizando O pH do cabelo Da cliente É Rosângela Soares Pessoa humilde Ensina tudo Só vai crescer Mas Deus te abençoe Deus abençoe Julaçano Você é maravilhosa Vilausé Obrigada Jula É Rosângela Soares Manda beijos Beijo pra Rosângela Soares Soares Ó gente Eu vou estar retirando Mas aí no salão Na casa de vocês Vocês podem estar deixando Mais um pouquinho Tá Mais um tempinho Tá Como aqui a gente tem tempo Pra começar e pra terminar Eu vou estar retirando já o produto Pra gente começar o corte Outra pergunta É que a respeito de luzes Não é lá O Fez Luzes É de Leusa Fez Luzes E ele está muito ressecado Nas pontas É reconstrução Primeiro com a reconstrução Quando você vê que ele está bem reconstruído Você pode depois entrar Com os outros passos Com hidratação Com nutrição Tá precisando de aminoácidos Quando faz luz Também perde toda a proteína Por isso Você está mais magra que o pessoal Depois que eu viajei Emagreci Lá no Espírito Santo Carmen Fiz exercício Fiz exercício Quando a gente chega aqui Não dá tempo pra fazer Só faz trabalhar A quantidade de pessoas que ele acesse Travou lá Desde o início Foi Acho que foi na hora que você foi tirar o volume E retornou Eita Jesus Parabéns E aí pessoal Estão gostando da live da Oster Podem Pessoal Vocês aí podem me informar Quantas pessoas estão acessando agora Nesse exato momento Quantas pessoas tem na live Porque aqui pra mim travou Vamos compartilhar meus amores Que agora eu vou ensinar o corte Tá E aí estão gostando Cadê os corações Cadê os corações E o joinha Eita pessoal Começou Graças a Deus Podem perguntar Tá pessoal Vocês podem perguntar Tá certo Vamos interagir Verdade Conhecimento liberta A água tá fraca Tá faltando água É Sim gente Outra coisa O tempo de ação do produto É o tempo que O A pessoa que fabricou A marca Determina Tá Essa marca aqui da Prorela Pede pra deixar 7 minutos Eu deixei em torno de 5 minutinhos Massageando Porque muitas vezes acontece Da pessoa botar em casa Um tratamento E achar que tem Tem que deixar o dia todo Pra fazer efeito E não Essa modelo que tá aqui Essa é a dona Camila Essa é a dona Camila Que tá aqui Botou o tratamento sábado Pegou Obrigado Verna Alva Carme aí Tá dizendo que Estamos com 91 pessoas Essa sessão E vamos compartilhar Vai ter corte agora É Vamos cantar pra subir Esse negócio E vai ser um corte Bem Vai ser diferente É inédito É verdade Sim, como eu tava falando Quando for Botar tratamento em casa Deixar o tempo Que a marca recomenda Porque muitas vezes Você pensa que deixar o dia todo Vai fazer bem Não Camila deixou o tratamento No cabelo o dia todo Até a noite Até a noite O cabelo dela deu o efeito Rebote Em vez de hidratar Ressecou bastante a fibra Ficou com as cutículas Toda aberta Então ter bastante cuidado Com isso Quando colocar Sempre lembrar de deixar o tempo Que a marca determina É Nova Os produtos que é lá Os céus aqui no salão É todos eles da ProRef Viu amiga Olha ali Só pra você olhar aqui Os produtos Alguns Que estão ali na bancada dela Tá vendo E a coloração que eu usei Foi essa aqui Então vai Eu fiz a coloração antes Porque não ia dar tempo Usei a 20 gramas Da 5.0 E 20 gramas Da 6.0 Com a X de 20 E deixei meia hora Pega aquele produto lá Que você passou na cliente agora Na modelo Pra colocar ali Pra o pessoal ver E aí pessoal O que é que vocês estão achando Estão gostando Boa noite José e Joana Boa noite A gente só tem que agradecer Cada um de vocês Pessoal E eu e o Alcê A gente já tava com saudade Das lives Né não Alcê Quase sim Deixa eu falar da coloração Botei com a X de 20 Deixei Meia horinha Tá E a gente tem um resultado Aqui de 100% Da cobertura Dos fios brancos Tá gente Lembrando que eu só fiz Retoque de raiz Eu vou passar No papel todo Porque ela tem mechas Tem um restinho de mechas Não é de iluminado Beleza Quem tá gostando De gamem Quem não tá Liga misericórdia Ó pessoal Os produtos que a Alcê Usou hoje Na Modelo Foi esse aqui Da Proré Inclusive É o que tá na promoção Né Alcê Na promoção Esses três Coloca aqui em cima Esses três Por R$199 Tá gente No site Esse que vocês estão vendo Aí pessoal Foi os produtos Que a Alcê Usou hoje Aqui na Modelo Isso mesmo Obrigado aí Tá E na Alva Sim O som tá chegando Bem pra vocês Pessoal Tanto o som Como a imagem E a Alcê Vai começar O procedimento Do corte Daqui a pouco Ela fala o corte Pra vocês Que ela vai fazer Esse corte É inédito E o nome Da Alcê Nem eu sei o nome Esse corte A gente vai dar o nome No final Joana tá vindo aqui Oi Boa noite Vocês sumiram É Tá escutando Alcê Sumimos Estavam viajando A Joana Silva Que falou Esse corte vai ser inédito Pega papel e caneta Tá anotado Divisão Tá Pega papel e caneta Que eu vou esperar Um pouquinho Olha o Jô Lossano Jô Lossano Tá dizendo aqui Tá Sempre amando Tudo que você faz Você tem um São de Deus Amém Glória a Deus Gente Pegue papel e caneta Pra anotar Essa divisão Tá Beleza Ó Vou dividir aqui no meio Esse cabelo tá tão macio Que vocês nem tem noção Olha o brilho dele Já Dê uma olhada Vou dividir o meio Na lombarde Tá erguendo teu cabelo Tá pronto? Não passa não Dá lá Ó gente Vou dividir aqui Dividir as paritais Vai sentar ali? Muito bom Papel e caneta Na mão Pra gente Dividir Ó A parte da nuca A gente vai contar Uns três deles Aqui da nuca Vamos fazer Uma base Reta Tá? Vai notando aí Base reta Aqui ó A parte da crista A parte da crista A gente vai fazer Uma graduação A crista Essa parte aqui ó Do meio Uma graduação E essa parte do alto Aqui o ápice Vai ser uma Camadas uniformes Que a gente vai misturar todas As quatro formas básicas do corte Estão anotando? Ó Nuca Base reta Crista Graduação Vai ser uma graduação Faz bem Tá bem? Ivanildo tá perguntando aqui Se você vai fazer um degradê No final a gente vai dar um número Mais forte Ó gente A parte da frente Toro Vai ser umas camadas Aumentadas Lau É Julossano Esse produto Quantas vezes na semana Eu posso tratar meu cabelo? Pode fazer duas vezes por semana Vai depender aí da Quer parar? Bota lá em cima Cadê o suporte? O longado tá passando mal Pé costalto Quer segurar comigo? Segura assim Ele tá sentindo bem Não Já tô com o barro de volta Tá vendo? O longado tá passando mal Ó gente Essa parte daqui da frente Vai ser umas camadas Aumentadas E a franja vai ser uma Graduação Tá? Depois a gente Divida essa parte É pra Camila ficar segurando Fica ruim Tá sentindo Vai ser assim Eu vou virando a cadeira Vai dando pra ver gente Dá pra ver É bom botar a cadeira mais pra cá Ó gente Primeiro a gente vai fazer A base reta Eu não vou cortar tão curto Porque a cabeceira é cacheada Tá? Tá a plalha branca Pra vocês verem melhor Tá? 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 Tá vendo pra ver Tira um pouquinho né Que o cabelo dela é cacheado Ó Primeiro eu faço a veste da veste guia Beleza? Aí vem pras laterais Eu vou cortar as laterais Tá? Sempre trabalhando com a guia Pra você não se perder Tá bom? Boa noite Ivanilda Você pode fazer uma vez por semana Como ela é um tratamento De reconstrução Restauração Você pode estar usando Uma vez por semana sim Tá? Ó Pego a mecha guia Eu trago pra outra lateral Fiz minha base Essa parte do meio Que a gente separou Vai ser uma graduação Aqui ó Tá? Vou ensinar vocês Misturarem aí As formas Ivanilda Eu sou da Paraíba Campina Grande Posso mais uma pessoa Ó Soltei aqui ó Começar pelo meio E essa base aqui ó Vai ser minha referência Pra minha graduação Tá? Vou pegar a minha mecha guia Beleza? O que é a graduação? Cabelo maior Fica em cima Cabelo menor Fica embaixo Tá? Ó Peguei a mecha do meio Eu sempre trabalhando Primeiro aqui no meio Porque é aqui Onde é que tem a Maior extensão de cabelo Tá? Primeiro você faz no meio Pra depois Ir pras laterais É Lombardo tem que se cuidar Lombardo não quer fazer Caminhada Não quer se cuidar Aí só vem Ficar a peça Alta Ó A gente Leva E vou graduar A partir da minha guia Certo? Vira o meu dedo Não paralelo Para as costas da cliente Ó A ponta do meu dedo Está apontando Para as costas dela Ó E vou graduando Certo? Ó Divido a guia no meio E vou para as laterais E vou para as laterais Venho graduando Ó Pego a guia Ó Dedo não paralelo Em direção às costas da cliente Certo? Essa técnica aqui ó Da graduação Você também pode fazer Para Corto de chanel Né? Corto mais curto Beleza? Qual é a diferença De graduação E de camada? A posição do dedo Tá? Ó Levo a guia Novamente ó Sempre trabalhando com guia Ó Estou sempre aqui ó Visualizando a minha guia Certo? Como eu digo né Quem trabalha com guia Não se perde Tá dando para ver Aí legal Tá dando para ver aí legal Olha gente Minha guia aqui Tá vendo? Se você não puder Visualizar aqui Você Faça o cabelo Você consegue É Tem que tirar o açúcar mesmo E Carboidrato né Ele fez os exames Estar com os Trigos serídeos alto Gordura Ele já está diminuindo Está se cuidando Já foi para o médico Ó gente Última mecha Desse lado Tá? Visualiza aqui Minha guia E gradua Beleza? Sempre trabalhando com guia Tá? Para não se perder Ó Verifica se está Os dois lados Do mesmo tamanho Está E essa parte Da crista A parte Do topo Do ápice A parte do ápice Vamos fazer Camadas Uniformes Isso aqui é Estilo long bob Tá gente? Só que a gente Está fazendo Camada E graduação Nele Beleza? Vou baixar Minha cadeira E vamos compartilhar Compartilha 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 Aí nos grupos Ó gente A parte do ápice Né? Que é essa parte aqui Mais alta da cabeça Vamos fazer Camadas Uniformes O que é camadas Uniformes? Todas as mechas Do mesmo tamanho Ó Sempre começando Pelo meio Né? Ó Pego minha mecha Guia do meio Separo um pouquinho Para lá Um pouquinho Para cá Ó Vou pegar Minha guia Que foi a Graduação Vou levar lá No topo Ó Aqui vai ser Camadas Uniformes Deixa eu baixar Mais minha cadeira Um pouquinho Camadas Uniformes Ó Venho aqui Ó Noventa graus Pela minha guia Eu corto Tá? Levanto A noventa graus Ó Corto Pra esse cabelo Ficar todo Do mesmo tamanho Ó Venho aqui A noventa graus E corto Certo? Eu levei Essa mecha Toda a noventa graus Se eu tivesse Cortado só aqui Ó Se eu tivesse Cortado ela Só aqui Ela não estaria Toda a noventa graus Tá? Ia ter parte Que iria estar A noventa Ia ter parte Que iria estar A quarenta e cinco Então o que eu fiz Fui cortando E levando Ó O noventa grau Dessa mecha É aqui Ó E o desce É aqui Tá? E o desce É aqui Ó Entendeu? Por isso que eu vou cortando Ó Levando todo Na posição de noventa E cortando Estão entendendo Estão entendendo Minha gente Estão gostando Aqui é camadas Uniformes Tá? Ó Vou dividir a mecha No meio Que vai ser minha guia Para as outras Pego A próxima Ó Vou pegar minha guia Aqui de baixo Que foi minha graduação Né? Ó Visualizo aqui Minha guia Beleza? Ó Minha guia aqui Sempre trabalhando Com guia Pra não se perder Ó Cortou aqui Ó Levantar aqui A noventa graus Corto Beleza? Aqui a noventa Corto Ó Essa mecha Ficou toda Tomada uniforme Ó Venho pra próxima Divido, né? Sempre trabalhando Com guia Vamos pra próxima Mexe Pego um pouco Aqui da de baixo Ó Ó Visualizando sempre A minha guia Ó Minha guia tá aqui Ó Tão dando pra ver? Ó Minha guia está aqui Ó Corto Levo aqui a noventa Corto Certo? Certo? Você nunca vai cortar Tudo de uma vez Não Você vai levando Na posição Que ela fica Na noventa Vem em cima Corto Quem tá gostando Quem tá gostando Diga amém Quem tá Diga misericórdia Boa noite Célia Medora de Polombarda Obrigada Jane Cleide Maravilhoso Ó gente Divido novamente Vou pegar a última Vou pegar a última Seçãozinha aqui Beleza Se você achar Que tá grosso Pode diminuir mais Ó E aqui a noventa Né? Vou levando Né? Sempre levando Pra mexe ficar Na posição de noventa Lá em cima Corto Só mexe Ficou toda Noventa graus Olha Fiz uma base reta Fiz uma graduação E agora Eu tô fazendo Uma camada uniforme Lídia Você é maravilhosa Parabéns Obrigada Lídia Ó gente O corto Tá aqui já acontecendo Tá pesado Hein querida? É a cadeira Eu brinco com ela assim Gente Porque ela é minha irmã Em Cristo Se fosse cliente Eu não tava brincando É modelo É irmã Minha melhor amiga Minha assistente Minha secretária Ó gente Vou pegar essa aqui Agora Tá? Começar Pra esse lado Ó Pego minha Base lá embaixo Né? Foi a Graduação que eu fiz Ó E venho tirando As pontinhas Isso aqui não tem Porque eu já cortei Isso aqui foi a guia Tá? Vou partir pra esse lado Agora Tá? Pra esse outro lado Que eu não tinha feito Ó Pego Junto com a guia Meu sonho É tomar um curso De corte De cabelo Venha fazer o curso Comigo Jânia Ó Gente Peguei a Guia lá Vou trazer aqui Primeiro a 90 Em relação a posição Dessa mecha Corto Vou falar igual O povo do interior De São Paulo Corto Você deixa assim Ó Vem aqui em cima Vem lá em cima Sempre a 90 Graus Olha o corte Acontecendo Minha gente Ó Pego a minha guia E vamo embora Pro outro lado Primeiro aqui A 90 Sempre visualizando A minha guia Né? Subo Até chegar no topo Beleza Ó Já a cabeça Parte de trás Assim Outra pessoa Filmando É ruim Às vezes Né? Ó Agora vamos conferir Né? Se tá tudo Se tá tudo Ó Cray Ó Do mesmo tamanho Ó Cray Vê se tá tudo Ó Cray Ó Ó Cray Ó Do mesmo tamanho Tá vendo? Quando a gente trabalha com guia A gente não se perde Boa noite Carapicuíba São Paulo Maria Aparecida Regina Um beijo Ó gente Está do mesmo tamanho Tá vendo? Quem trabalha com guia Não se perde E agora eu vou botar a modelo de frente Compartilha gente Compartilha Dando a possibilidade de outras pessoas também serem abençoadas, beneficiadas Com conhecimento Desta profissional Capacitada Pra dar o que você precisa Compartilha aí pro pessoal Compartilha Compartilha Ó gente Aqui a franja A gente vai fazer a divisão da franja Tá? Tá? A franja vai ser uma graduação Como é que tá macio isso agora? Proré Proré Pensa num produto ótimo Extraído da maçã Extrato de maçã e vitaminas Magic Apple A mágica da maçã Com aminocida Aminocida Ó gente Dividir aqui a franja Que vai ser a última Nossa última sessão Tá dando pra ver aí direitinho De Campina Grande para o mundo Deu bom ordem Campina Grande para o mundo De Campina Grande para o mundo Ó gente Vou pegar uma mexinha aqui A última sessão que eu fiz Certo? Você explica muito bem Obrigada Maria Aparecida Tuani Lúcia Você é maravilhosa Obrigada meu amor Ó gente Vou pegar uma mexinha aqui ó Da crista Da crista não Do topo A última mexinha aqui ó Que a gente botou Vai servir de guia Para as frentes Tá? Para as parentais Aqui na frente E no topo A gente vai fazer Uma camada aumentada Beleza Tá dando pra ver aí legal Ó vou pegar Vou juntar com essa parte de cima Ó Mais ou menos na espessura De um pente Aqui em cima Vou juntar aqui com a minha guia Tá vendo minha guia? Vou botar o dedinho Não paralelo Ó as pontas do dedo Apontando para o rosto da cliente Ó E vou fazer ó Deixa eu ajeitar Porque eu sou toda torta Ó gente Tá vendo? Já fiz a minha primeira guia Aqui em cima Agora eu vou dividir essa guia em duas Ó Um pouquinho pra lá Um pouquinho pra cá E por essa guia aqui Ó eu vou cortar toda essa parental Tá? Aqui a lateral Vou fazer mechas em Horizontal Tá? E levando todo lá em cima Nessa primeira guia que eu fiz Ó Visualizei minha guia Cortei ó Dedinho não paralelo Apontando para o corpo da cliente Por quê? Porque eu quero criar um aumento de comprimento Do menor para o maior Tá? Divido a mecha ao meio Ó Junto com a próxima Elevo lá em cima No topo Dedo não paralelo E corto o que tá passando Certo? Sempre trabalhando com guia Quatro barras Paraná Eliane Perfeita a explicação Tá aí Obrigada meu amor Ó gente Divido novamente a minha guia E trago pra cá Até você atingir Até você cortar toda essa Parital Ó Levo lá em cima Visualizo a minha guia Quando você vai se aproximando Mais aqui de baixo Vai saindo menos cabelo Tá? Esse corte é ideal Pra aquelas clientes Que não quer mexer no tamanho Mas quer criar um movimento Na frente Tá? Uma camada Repete isso Não sei Um pouco Não sei mais Às vezes a cliente Chega no seu salão Eu quero fazer um corte Diferente Quero dar uma leveza Na parte da frente Mas não quero mexer no tamanho Você pode estar fazendo esse corte Nela Que é a camada aumentada Dá um movimento mais na frente Atrás Pode fazer uma base reta Tá? Você pode estar misturando as formas Ó Levo lá em cima Ó Tá vendo que aqui não saiu quase nada Por isso que não mexer no tamanho Beleza Minha gente Ó Crio Fica uma ponta Como long bob Só que atrás Tem camada E tem graduação Né? Quem tá gostando Diga amém Quem não tá Diga misericórdia Amém Boa noite Ivânia Boa noite linda Adoro seu trabalho Obrigada meu amor Quando você virar o Rio de Janeiro Se Deus quiser em breve Deus vai prover Uma viaja aí pro Rio Pra ensinar a vocês E quando eu for eu aviso Tá gente? E quem não me segue ainda no Instagram Me siga Tá gente? Meu link tá aqui em cima Na descrição desse vídeo Me segue Pra você ver lá meu trabalho Tá? Boa noite Virgínia Ela disse que eu arraso Muito obrigada Deus abençoe Ó gente Vou pro outro lado agora Peguei minha guia A guiazinha que eu fiz lá Né? No meio Que eu dividi Uma pro lado E outra pro outro Deixa eu ajeitar aqui O telefone Oi Adilânia Minha aluna Adilânia Boa noite meu amor Adilânia tá arrasando Nos cortes né? Ela faz os cortes Me marca Que eu tava arrasando Ó gente Pega um pouquinho ó Do mesmo jeito Que eu fiz do outro lado Tá? É Leandro Você vem pra Curitiba Paraná Vou em breve Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou pra Curitiba Vários lugares Vai no Brasil Levar conhecimento Pra vocês E no mundo E no mundo também Ó gente Levo lá em cima Visualizo a minha guia E corto Dedinho não paralelo Vou cortar só o que tá passando Tá? Depois que você pinçar o cabelo No dedo Você pode descer a mão Pra cortar Beleza? Ó Pincei Posso descer pra cortar Estão gostando? Célia Parabéns Você é top Curitiba Paraná Beijo Zilma Adoro sua explicação Obrigada Zilma Ó gente Divido a guia Levo um pouquinho pra lá Trago um pouquinho pra cá Quando a gente já tem muita prática A gente pode trabalhar em bloco O que é trabalhar em bloco? É levar todo esse cabelo E já cortar lá em cima Pela guia Certo? Trabalhar em bloco é isso Ó Levei todo o bloco Lá pra cima Visualizo aqui minha guia E corto Fica a mesma coisa Fica Só que você vai fazer um trabalho Mais rápido Entendeu? Depois que você pegar Bastante prática Você pode estar trabalhando em bloco Já levando de uma vez Elayne Boa noite Meu amor Tá? Ah Boa noite Estou amando sua Elayne Você é um amor De pessoa Boa noite Maria Alain Deus abençoe Tá gente? Ó Levei todo lá em cima É Todo o bloco Lá em cima Visualizo minha guia E corto Beleza? Não fica diferente não Tá? É só uma forma mais rápida De você fazer Quem gostou Diga amém Quem não gostou Diga misericórdia Amém Maria Bia Chese Não bonito Paz de Cristo Sucesso Beijoca menino Boa noite Boa noite Maria Ó gente Já estamos com o corte pronto Esse corte tanto Fica bonito Escovado Como Ele só amassado Né? Se for pra cabelo Cacheado Esse corte ficou lindo Em cabelo Cacheado Porque leva as quatro Formas básicas Do corte Johnny Cleide Diga amém Tá gostando Ó gente Aqui a franja A gente vai fazer Uma Graduação Compartilha 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 Corte novo Corte novo Tá gente Mas não tem ensinado Esse aqui não Inédito Inédito Anota aí Nas suas anotações Isso aqui é inédito Já tá seco A franja Pega uma Rua Corte inédito Tá gente Olha O que é graduação Quem aí sabe a diferença De camada E de graduação Quem sabe a diferença De camada E de graduação Coloca aí nos comentários Vamos interagir Minha gente Olha aí Amém Amém Tá todo mundo gostando Ó gente Vou levar lá em cima E vou graduar Tá O que é graduação O menor fica embaixo E o maior fica em cima Tá Beleza Ó Vou com a tesoura Por baixo Ó Ó Graduando Essa franja dela Tirei só a parte Raula Que legal Que legal Tá A graduação É quando você quer Aquele cabelo Chanel Emborcado Olha aí A carmissada Tá vendo Camada é pra cima E graduação é pra baixo Isso mesmo A camada é quando você quer usar o cabelo pra cima Né Nesse meu Não tá pra cima A ponta A cliente gosta de usar ele arrebitado E graduação é mais pra Chanel Aquele cabelo chanfrado pra dentro Pra long bob Tá Pra Chanel Ou nunca batida Aí você vai usar a graduação Beleza E a posição do dedo também muda Tá gente Muitas vezes a cliente pede uma camada E o cabeleireiro faz a graduação É porque erra na posição do dedo Maria Maria Boa noite Sobre Pernambuco Amém Seu trabalho é top De linha Jeová te abençoe Amém Meu amor A carmissada Aprenda com seu curso Maravilhoso Obrigada Carme Sim gente Muitas vezes O corte do cliente sai errado Por quê? O cliente pede uma graduação A pessoa faz uma camada Pede uma camada A pessoa faz uma graduação Por quê? Porque erra a posição do dedo Se você erra a posição do dedo Você erra tudo Você erra o corte todo Então tem que ter bastante cuidado Tá? Deixa eu dar uma liga aí pra vocês Ó Vou colocar ela assim de lado Que dá pra ver melhor Ó Você vem aqui ó Ó Uma camada Se eu quisesse uma camada aqui Eu ia pegar esse cabelo E levar ele pra cima Certo? Por quê? Porque eu queria Comprimento menor em cima Comprimento maior embaixo A camada é isso É o aumento de comprimento Vai ficar o comprimento maior na base E vai vir aquelas camadas Aquelas texturas Por cima Tá? Eu ia levar meu dedo assim ó Pra cima Certo? Ia fazer a camada Se fosse uma graduação Se a cliente quisesse um chanel Eu ia pegar esse cabelo E virar meu dedo ó Não paralelo Para dentro ó Tá? O que eu queria Eu queria criar um comprimento menor em baixo E um comprimento maior em cima Pra quando esse cabelo caísse Ele vai se sobrepondo E formando o chanfrado Tá? Pra dentro Certo? A diferença é essa Tá? Gradulação Quando você quer um chanel Um hombi bob Um Tá? Em camada Quando a cliente quer usar ele Com as pontinhas arrebitadas Pra levar ele pra cima O dedo vai ser não paralelo Virado pra cima Certo? Quem aprendeu Diga bem Quem não aprendeu Diga misericórdia O cabelo aqui já tá cortado Tá gente? Olha como fica leve Esse cabelo Tanto ela pode usar Escovado Como Amassado Não é como o cabelo Que dá cacheado Ela usa mais Com Com creme Eu vou escovando Porque eu vou ver Como é que ele tá A gente tá com foco E aí gente? Gostaram? Eu não vou escovar não Porque a lombada Tá passando mal Eu vou ver Como é que ele tá Mas ele tá bem Vai tá bem Em nome de Jesus Isso Olha Até a molhada Fica bonito Deixa eu mostrar ela Como é que ela tá Se você quiser A gente tá lá Que vai pedir Pra você escovar Pra mostrar só o pessoal A finalização do corpo No cabelo Escova Ó, já tá bom É Tá vendo gente? Como já tá bonito Pra aquelas clientes também Que não gostam de escova Esse corte fica ótimo Vocês querem que eu escove Se quiser diga amém Se tiver bem muito a meia Eu escovo Corte inédito pessoal É a primeira vez Que a professora técnica Laudice Azevedo A gente tá apresentando A gente tá apresentando esse corte É inédito Vale muito a pena Compartilhar Enviar pra seus colegas De trabalho Seus amigos O trabalho dessa profissional É que nós vamos ouvir muito o nome dela Nos quatro cantos Laudiceia Azevedo Amém Ficou lindo 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 Passadinho Fica um show Tá vendo que corte prático Legal, legal Legal pessoal Porto inédito É, porque é inédito mesmo Esse é inédito mesmo Compartilha gente Nem das clientes ainda não fiz as cortes Primeira vez em live Primeira vez em live Primeira vez aqui no salão Primeira vez de todas as clientes É a primeira ocasião Que o Laudiceia Azevedo está apresentando E deixando esse corte Na minha cabeça Olha que coisa boa Nos meus cabelos Legal Glória a Deus Você cuida do lombar Vou já pra casa Cuidado do colo do lombar Não pode falar o nome dele Ele está bem Ele vai estar bem É porque Eu sei de onde vem Abaixo Pra nunca ficar O lombar está bem Vou falar bem rapidinho Pra vocês verem o resultado É bom que o pessoal Veio tanto ele Molhado Que ele seco E está tão macio E cheiroso Com os produtos Ai meu Acho que eu fico lento Magic Apple Magic 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 Apple Magic Magic Apple Mágica da maçã Magic Apple 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 E esse também A modela é muito bonita A modela é bem bonita Você é Jesus Jesus Olha aqui Gente Promoção Vai lá no site Confere e compra É da Correio Vai falando Corte neve Gente Compartilha 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 Magic Apple Magic Apple Magic Apple É Apple Olha o que é que está na Aconel Esse que é na蔵 de lá Esse Magic Apple Esse é aquele Aqui Abrir a linha É do mesmo É aquele que ficou Colocando a escurra Né É E está virando Não, vai chover a escurra Não, vai chover Aconel Aconel Compartilha, gente Envia aí essa oportunidade Única pro pessoal A galera aí da sua área aprender Com os conhecimentos Passar por essa professora Top Essa mulher capacitada Com uma maneira tão Simples e direta e clara De passar o seu conhecimento Aproveita, pega tudo isso E envia pra quem você sabe que precisa Dessa oportunidade pra crescer e avançar Na sua área Lá eu tô dizendo Algumas coisas aí que eu tô Muito simpática, sou modelo A modelo é muito alegre Eu gosto de pessoas assim Uh! Compartilha, gente Pra dar oportunidade Pra outras pessoas também Terem risco Diante delas Dessa oportunidade Única Portilha Qual é o do corte, amiga? Qual é o do corte? No final Tem o do corte Como é o do corte? Isso aí Como é o primeiro inglês? The one É The one Ou é The one Alguém pode nos ajudar No inglês aí? O nome do corte Poderia ser o primeiro Que legal Eu só tava vendo Algumas coisas aqui Eu não tô conseguindo Eu não preciso De contar Porque já tenho Esse maravilhoso Ele já tem esse Maravilhoso Completo A Graziele É verdade Ele é ótimo E aí O que você Diz aí Lá O nome desse corte Como é o primeiro O primeiro The word The one One The one O primeiro Quem souber inglês Eles escutam o certo palavra Quem souber inglês Por favor, nos ajude A pronúncia do O primeiro É The one It's one Oh my god Help, help, help Corte inédito Lá os cazezinhos Alguns cazezinhos Estão entrando Desafo Não Entrando Não posso falar De Fuxo Fala aí Daí Fala aí Compo Não No No Inglês Compo One 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 Né One Two The The one O primeiro É legal Ficou 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 Compartilha 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 É legal Porque o pessoal Vai ver A finalização Tanto Cabelo Moinado Eu não sei Que não é É Estão deixando Algumas coisas Ainda É 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 O que O que é O que é O que é que eu digo Quando vai ter a próxima live Segunda Segunda Próxima live Gente Não perde a próxima live Novidade Com laudiceia Azevedo Compartilha Entre em contato Com seus colegas Com seus colegas Faz um clube Na tua casa Reúna a galera Assiste todo mundo Junto Torce Vibra E vamos avançar Segunda-feira Mais uma live Com laudiceia Azevedo Novidade Uhul Yahoo Yahoo E a gente fora A gente está subindo Eu gosto Eu devo ver quantas pessoas tem Tem mais de 100 Aqui tem Gravou Ainda não está vendo Ah Aquela hora Que você foi mexida Eita Pôr Minha Quem tiver perguntas Para fazer a respeito Deste corte Aproveita a oportunidade Faz pergunta Cláudiceia Azevedo Vai te dar o norte Vai te responder Olha aí Minha gente Como está ficando lindo Eita Quem está gostando Diga menos Tá bom Tá bom E agora que está Nascendo O que é esse cabelo dele? Verdade. Verdade. O que é esse cabelo dele? Graças a Deus. Estou aqui, estou aqui. Pronto, eu sei que está tudo lindo e maravilhoso na mão da sereia. Jamais ficaria feia. Então, algumas ideias já para a segunda, para dar uns folhas aqui. Olha, gente, a minha modelo está com muito cabelo novo nascendo aqui na frente. Por quê? Porque ela teve Covid e o cabelo dela caiu bastante. Fala da Pro-Ré que eu estou comendo bastante. Agora ela está tomando as cápsulas da Pro-Ré. O cabelo está nascendo bastante. Vou pegar aqui para vocês verem. Tive uma brusca queda de cabelo por conta da Covid. E agora a gente está fazendo uso das cápsulas da Pro-Ré. Que lá onde esse azevedo vai mostrar agora. Olha aqui, gente. São 60 cápsulas, tá? Então, você toma todos os dias após o almoço, após o jantar. Ela vem como um complemento alimentar com algumas vitaminas. Quais não? Silício, biotina, cromo, selênio, zinco e muito mais. E muito mais. A quantidade de cabelo está nascendo. Eu estava toda calva aqui na frente por conta da Covid. Isso aqui é tudo cabelo novo que nasceu. Cabelos novos. É. Tá, gente? Beijo para a Cida de Miração do Oeste do Mato Grosso. Boa noite. Pro-Ré. Promoção. Ajudando muito. Promoção, gente. Lá no site. Qual o valor? R$199. Custa R$289. R$289. E está na promoção de R$189. R$199. 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 Promoção. R$199. Fique completo aqui, ó. Promoção, gente. R$199. Ó, que legal. Para você investir. Para usar mais. Suas clientes. Seus clientes. Aí. Está todo mundo de cabelo bonito. Cheiroso, macio. Oba. Aí, ó. R$199. Tem que investir, viu? O preço está... Supimpa. Supimpa ainda. Usa? Usa, né? Usa. Shampoo. A máscara. Para reconstrução. Magic Apple. E... Esse aqui é o que, não? Living. Living. Para escovação. Para finalização de tratamento. Living. Ok? Vamos lá no site. Invistam. Um. Nove. 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 Qual a oração? Cem por cento de cobertura nos fios. Cem por cento de cobertura nos fios. Ó. Que legal. No site também, tá, gente? Se for daquele Campina Grande, pode comprar diretamente para a mão do Laudicella. Show. Cápsulas. Tô usando, tá, gente? Tô usando como complemento alimentar, com todas essas vitaminas que já foram ditas. Não apenas para o cabelo, mas também para unhas e pele. Isso mesmo. Ok? Crescimento. Crescimento. Para nascer cabelo, crescer, combater a queda, vitaminar o cabelo, deixar o cabelo, ó. Só de linha. Top. De linha. De linha. Daqui a pouco sai o nome do corte inédito. Olha como já tá ficando. Olha o brilho, minha gente. Eita. Daqui a pouco sai o nome do corte, né? Odelene Arruda, essas cápsulas estão de quanto? Valores, amiga, você vê no site ou aqui no message do Rei das Escovas, tá? Edeldre, você mora onde, cabeleireira? Porque ele tá assistindo a gente, lombardo. Massa! Lombardo tá assistindo a gente. Ele tá bom, rapaz. Olha lá aqui, ó. Edeldre é ele. Ai, caramba! Tá repousando. Tá repousando. 60 cápsulas, gente. 60 dias. Você compra, e você consuma por 60 dias. Mais alguma coisa ali? Mais alguma coisa ali, já tem que ir só. Eu vou, eu vou... Como é que eu faço? Tem que ir pra cima? Tem que ir. Do Aline, em vez em vez em vez. Sim, sim. Compartilha Compartilha Compartilha, gente Corte imédito Primeira vez que esse corte Feito Por Rolando e Serra Azevedo Está sendo apresentado Inédito, primeira vez Na primeira pessoa Na primeira ocasião No primeiro local, no primeiro clube Laodicea está pensando Que o nome do corte vai se chamar O primeiro em inglês, o que vocês acham? O primeiro em inglês Deu o olho, deu o ano Como é, amiga? Explica o inglês Onde é que ele está? Como é o primeiro em inglês? É dele, deu o ano Dá-me lomba Dá-me lomba Não é 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 lomba Ele está com o quê? Nem sai da lágrima Ele sabe Não entendi, amiga É dele, botou Você é maravilhosa Lomba Gente, fiquem tranquilos Quando há Eu chamo ele de lomba Ao esposo da professora Que ele está bem Está só repousando Vai tudo bem Ele está bem Está em casa Para vocês ficarem tranquilos Contar isso, ok? Bem Eu estou entendendo Deixa eu virar um pouquinho Para pegar mais aqui A mão aqui Escova E para usar O cachalho O cachalho O cachalho A mão doente Eu cabe Ele Não vai De nada Boa noite Vai pra cá É, não deixa o clima É É pra falar Do rei das escovas É do rei É pra falar sobre É, a gente está Na página do rei Gente, tem o link Do grupo do telegram Aqui do rei das escovas Quem quiser entrar No grupo do telegram Do rei É só clicar no link Tá? Rei das escovas Rainha dos cortes Laudiceia Azevedo De Campina Grande Paraíba Com itéis Para o mundo The Lord Azevedo Azevedo O rei O rei Não foi assim Deu É É assim Deu Deu É Aí essa Mais fica Salve Não vai Dar Deu O valor normal é R$200,00 e R$89,00 e R$199,00 e R$199,00. Médico Eco, tratamento excelente no salão, kit completo, R$199,00, R$199,00, no site da Pro Hair, Pro Hair, o cabelo dela é bonito. Ah, gente, kit de promoção, valor profissional, ótima oportunidade para você investir no seu salão, ter produto de qualidade para atender os seus clientes, as suas clientes e deixar todo mundo satisfeito. Vamos lá no site, gente. Promoção R$199,00. Promoção R$199,00 É pro pé! Promoção R$199,00 É pro pé! É pro pé! Promoção R$19,00 Médico R$19,00 Opa! Promoção R$2,00 Esse é oomatico de todos vocês, é o que faz comem o tempo. E tem pouco que isso na próxima manhã, que a gente fez esse tecinho, hoje é mais de meio que a gente fez esse tecinho, hoje é muito bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí, galera. Oi, menina. Tchau, tchau. tá muito brilhoso vou usar o reparador está tão bonita essa parte está parecendo um peixe linda demais Deus abençoe vocês muito bom acompanhar obrigada Cida e o cheiro de maçã beijo Cida a tecnologia ainda não transmite cheiro porque é uma delícia o cheiro essência de maçã olha que corte maravilhoso ficou maravilhoso ai gente gostaram quem gostou diga amém quem não gostou diga misericórdia gostaram meus amores e ai deixa eu virar a câmera pra vocês verem como ficou ótimo cadê onde é que vira aqui olha que lindo esse corte esse corte inédito ai que eu ensinei pra vocês camada com graduação com base reta Carme está dizendo que está maravilhoso Verônica disse lindo trabalho Cida disse amém gostou que lindo olha que lindo gente muito obrigado gente pela audiência de vocês tá pela paciência Deus abençoe a cada um ai com muitos clientes quem quiser adquirir produtos pro ré entra ai no mensagem do rei das escovas tá aproveita a promoção aqui ó desse kit maravilhoso essa linha aqui acidificante restauração capilar da pro ré tá os três por apenas um nove nove cento e noventa e nove tá lá no site tá bom Carme bateu palminha disse que está maravilhoso Verônica lindo trabalho é lindo demais amém obrigada gente cabelo ficou com um brilho maravilhoso a Jodice ficou lindo então meus amores vou ficando por aqui tá beijão Deus abençoe a cada um com muitos clientes compartilha gente esse corte imédito essa live de hoje dá também as pessoas a oportunidade que você está tendo agora é verdade Laubiceia Azevedo compartilhar conhecimento que conhecimento o Hiberto da gente quem ainda não me segue no Instagram me siga tem um link aqui em cima segue ela o link tá aqui em cima o link segue ela Laubiceia Azevedo segue ela gente segue vai correndo você vai avançar essa comida é engraçada me segue tá no Instagram beijo boa noite vou ficando por aqui fui beijo fica com Deus olha aí a grazeira se eu quiser fazer esse repicado só na frente pode você faz a divisão só na frente essa que eu fiz vai levando todo lá no topo tá se a cliente quiser a divisão só o degrafo do lado só na frente tá beijo boa noite Adilânia beijão boa noite Carmen até a próxima fiquem com Deus beijo beijo